Aplausos Maravilha! Voltando essa história pra vocês, eu levei de uma outra história que também aconteceu lá no meio da floresta. E essa história, passada há muito, muito tempo atrás, de geração e geração, chegou até mim e agora eu vou com ela pra vocês. E essa história começa mais ou menos assim. No tempo em que não havia tempo, quando os animais ainda falavam, um gado construiu uma casa no meio da floresta, bem grande e bem espaçosa, no jeito que ele sempre funcionou. Depois de tudo pronto, ele arrumou o resto da casa, trancou a porta e saiu com o páscoa com cura de alimento. Depois de muito caminhado, ele encontrou seu alimento e, já tarde da noite, voltou para sua casa. Chegando lá, quando o gado que abriu a porta da sua casa nova, ele escutou um vozeiro que vinha lá de dentro, cantando mais ou menos assim. quem entrou nunca saiu, quem saiu jamais voltou, quem voltou logo um sustinho e sabe quem matou. me ajudou. O venta, ouvidou aquele vozeiro e cegueceu, gris ela e saiu para uma corpulgura de ajuda. Depois de muito caminhado, ele encontrou o porco do rato. O porco do rato, que sabeu que estava com o versículo e foi logo explicando, Você não vai acreditar que um bicho lá dentro da minha casa, um bicho é um canto, um bicho fala com o outro, um bicho é piso hoje, eu estou morrendo com ele, me ajuda. O povo do lado, em bancal da lente, foi logo escutando o peito e dizendo, larga, não é ser perigoso, eu vou lá, eu entretego, eu prendo, eu aperteço. E lá se foram os dois, quando o gato foi abrir a porta da sua casa, o corpo do mato entrou, eles ouviram aquele dozeiro, que vinha lá de Deus, cantando tudo. Que frio já saiu, quem saiu, jamais voltou, que botou o orgulho do filho, que quem saiu, que matou. O corpo do mato, ao vivo aquele dozeiro, espremeceu, né, aí o dozeiro, disse adeus, ó, foi de embora. O gato sentiu mais uma vez, sozinho, no meio do mato, e saiu novamente a loucura da cidade. Depois de um estrangeado, ele encontrou a lousa pintada. A lousa pintada disse a ver se o gato não descende, um gato foi logo explicando, você não vai acreditar. Tem um bicho lá dentro da minha casa, o bicho é um canto, o bicho é um canto, o bicho é um lacroso, o bicho é um bicho, eu estou morrendo com ele. A lousa pintada, que nos botava a lente, furtou o peito e foi logo lhe dizendo, laga da mão, eu sei que é louco, eu vou lá, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. E, assim foram os dois. Quando o bravo foi abrir a porta da sua casa, para a lousa pintada entrar, eles ouviam aquele mozeiro, que vinha lá de dentro gostando. Quem entrou no caçadinho, quem saiu jamais voltou, e voltou logo surgiu, ninguém sabe quem achou, a nossa picada, ouviu aquele bom verão, estremeceu, aí eu não lembro, então, disse a Deus já, olhou embora, o Deus decidiu mais uma vez, só discutiu no meio do mar, e dessa vez, dessa vez ele se pôs a chorar, foi nesse exato momento que apareceu uma pequena formiga, a cozinha que sabia que estava acontecendo, e o veado foi logo na discussão, se eu não não vai apresentar, tem um bicho lá dentro da minha casa, o bicho é de trânsito, o bicho está lá, é louco, o bicho é de dor, é o problema mesmo, eu não sei o que vai fazer, a periga que me fez logo lhe ajudar, o veado teve uma triste gritada, e foi logo respondeu, pai, ela foi só pintada com aquele medo, a que o veado pensou, pensou mais no outro, e pensou mais no outro, e então respondeu, pai, mas teve medo de quem fez, o veado não sabia responder, afinal, do que é o divino, ele sentia um pouco do medo, então, a formiga foi até o seu filho, e ele voltou acompanhada de suas amigas e amigas, e finalmente, as formigas entraram por debaixo da placa, e lá dentro, elas descobriram que o dono daquele bozerão, era um descenido, o valente, o corajoso de um tesouro, e o vejo, que já vinha a filhão, Viva a vida, viva a vida, pra cima, todo mundo, que ó, feliz da vida, as formigas que precisavam o vejouro direto, na casa do hotel, o grado agradeceu, e finalmente foi entrar em sua casa, agora, sem medo, no desconhecido, colorido, colorado, este mundo está acabado, muito obrigado. E para visitar, aquela que é a nossa última história, e também queimada por esta, mas desta vez, os portos indígenas da América do Norte, eu invoco aqui, o povo ancestral das nossas marcas. Os dias nem sempre foram tão bonitos, e as noites nem sempre foram tão mágicas e estreladas como hoje, vocês sabiam que um dia, o céu foi muito, muito, muito baixo, o céu era tão baixo, que as águas não podiam crescer, os pássaros não podiam mudar, não tinha lugar nem nas dúvidas, mas o pior é que, no meio disso tudo, as pessoas tinham que andar assim, ó, abaixadas e curtadas, porque o céu tocava na força de Deus. As crianças, como vocês não tinham, não lembro, as crianças podiam andar assim elétricas, e as crianças podiam correr, mas as crianças não podiam fazer aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial em toda a vida. As crianças não podiam brincar, e as crianças não podiam brincar. com os adultos abaixados e curvados, eles foram fazer nenhum trabalho, nenhum obrigação. Então, eram as crianças que faziam tudo, limpar, passar, cozinhar, correr, voltar, ajeitar aqui, arrumar ali. As crianças, sabiam que um dia, percebiam, se tornaram adultas, que aconteceriam mesmo, também daquia aí, por parte, a vida da chave. Mas as crianças de uma filha indígena da América do Norte, resolveram se reunir, assim como a gente, e fazer qualquer coisa para mudar essa situação. Juntas, as crianças tentaram, e empurrar o céu. Para conseguir empurrar o céu, elas construíram umas alças bem cubridas, bem ponteaduras e bem fortes. Essas crianças, então, empurraram as suas alças, montaram até três, e gritaram no sinto mais forte e poderoso grito de guerra. Um, dois, três... Ligado! Agora, assim, eu vou pedir a ajuda de vocês, dos pequenos aos cantores, para a gente segurar nossas alças, e ajudar as crianças indígenas da América Latina, e muito de todos, nessa empreitada. A gente segurar nossa alça, vai ficar até três, e faz... Um, dois... Vamos lá? Dá uma olhada aí, se for lá, que está ajudando a gente também. Todo mundo, alças em mãos. Um, dois, três, e... Nada aconteceu. O céu continuava ali, encontrando a cabeça de todos. As crianças que estavam ristes, os amigos não viram. Afinal, a quem caberia? O mar do céu. Mas as crianças não desistiam, afinal, era o que tudo delas que estavam junto. No segundo dia, elas reuniram mais força. Se com os olhos mais multeadudas e mais fortes, e aí, então, as crianças empunharam as suas alças, mais uma vez, senhoras e senhores, lanças em mãos. E de lanças em mãos, a gente apontou... Um, dois, três, e... Por toda aquela força engenhada no TVG, as crianças juntas conseguiram empurrar os céus em milhares de editar até hoje. E os adultos ficaram de fecho para isso. E não é que um novo tempo que eles seguiram empurrar os céus. Então, pela primeira vez aqui, os adultos mandaram eretos. A noite, porém, as crianças deram conta de um tipo aberto lá no céu. Uma conta de suas alças. Aqueles buracos. Todos ficaram empurrados. Quando todos pensaram que o céu era um catacífro em torno de um buracado, foram surgindo uma, uma, aqui, ali. E que também, aquelas luzes. Luzes que hoje nós chamamos de estrelas. Reza a letra de que toda vez que essa história é voltada, uma nova estrela surge lá no céu. E que toda vez que um grito de guerra, as crianças indígenas do mundo todo, é equado justo, um novo sonho se realiza. Então, agora, pelos nossos sonhos individuais e coletivos, a gente vai aí. Colocar nosso sonho maior na nossa cabeça. Vai se concentrar nesse sonho. Vai acreditar nesse sonho vitórico. E quando a gente acredita, a gente alcança. E de sonhos na cabeça e lanças em mãos, a gente vai empurrar o céu. Para juntos, alcançar um dos nossos sonhos. Sonhos na cabeça, lanças em mãos, a gente volta. Um, dois, três e Viraúna agradece de ponto de vírgula que ela acessa para um novo país de conta que ele é criado. Muito obrigado.